A tendência é que o mercado de plantas se favoreça devido ao tamanho do mercado de PETs. Plantas hoje, a estimativa do Ibraflor é que o ano passado a gente vendeu 9 bilhões de reais. Se o mercado de PETs é de 60 bilhões de reais e se houver uma fusão dos dois, isso só pode favorecer o mercado de plantas, que vai crescer. Então PETs são outra oportunidade. Algumas ideias e cuidados importantes com essa estratégia PET. Informe-se sobre plantas e quais são tóxicas para os PETs. Essa é uma informação que vai ser demandada. Sugire layouts e formatos para a coexistência de cães nos jardins. Porque gato não fica tanto no jardim. Venda de grama para gatos pode ser um produto interessante. Realize passeios de cães mensais. O garden pode ser um ponto desse tipo de atividade também. E aí E aí